Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui, na faxina aqui hoje, estou tendo uma faxina geral aqui, deu um vento aqui, jogou teto, quanto é lugar, como a rua aqui não é calçada ainda, você está vendo aí, antes de um cara na faxina hoje, não pode ver? Chamei, também está fazendo faxina, está tudo ajudando a rede, pessoal, quem não foi inscrito no canal aí, inscreva-se no canal aí para ajudar, deixe seu joinha aí, valeu! E lá em cima já limpou? Aqui em cima, pessoal, estou construindo aqui em cima, quer dizer, já está bem adiantado, já deu contrapiso, tudo coberto já. Aqui, pessoal, ali, olha, que é a direção lá, onde estava queimando essa semana, pegou fogo. Mas, graças a Deus, o fogo já apagou, os bombeiros vêm e apagou o fogo. Vou dar um zoom aqui, está para vir lá, está tudo queimado lá. Aqui, graças a Deus, o pessoal está formando para chover já, como vocês estão vendo aí. E aí Aqui, deu contrapiso já aqui, logo, logo começar no reboco. Para levantar essa parte de cima aqui, vamos lá ver o povo fazendo faxina lá. Tá quase terminando, né, família? É, quando você vai fazer faxina lá. É, quando você vai fazer faxina lá. É, quando você vai fazer faxina lá. Já terminou a garagem? Já terminou a garagem? Pessoal, se inscreve, na TV, tudo aqui, quem não for inscrito. É isso aí pessoal, vou encerrar o vídeo aqui. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Foi um vídeo mostrando aqui a faxina geral aqui. Que deu um ritmo aqui, que jogou terra, poeira, tudo quanto é lugar. É. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.